Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt, bem-vindo então aqui ao episódio número 56 do podcast do Tiago Faria. Como o podcast, vocês já sabem, eu tento entrevistar empreendedores, especialistas de diferentes áreas para, no fundo, tentar descortinar quais é que são aqueles hábitos, as melhores práticas, para que você possa também implementar no seu dia a dia. Eu hoje tenho como convidada a Ana Rita Clara, ela é uma TV host, é uma atriz, influenciadora digital, tem o seu blog anaritaclara.pt e também é CEO do changeit.world. Olá, Ana, bem-vinda ao meu canal. Olá, Tiago, olá a todos, é um prazer estar aqui contigo e muito parabéns por este teu podcast. Ah, muito obrigado. Levas mais longe também aquilo que é o digital e ajudas tantas pessoas também a inspirarem-se e a fazerem também a diferença das suas vidas, portanto, muito parabéns e é um prazer a fazer parte aqui da tua lista de convidados. Espero que seja uma ótima conversa, tenho certeza que vai ser. Vai ser, vamos divertir de certeza, muito obrigado pelo teu tempo, já te disse, mas agradeço de novo. Mas pronto, começar então, para as duas ou três pessoas cá em Portugal que não te conhecem ainda, conta-nos quem és e o que é que fazes. Bem, bem assim, mas o que é que eu faço? Eu sou uma comunicadora, mas de facto as pessoas conhecem-me como apresentadora de televisão, não é? Há 16 anos que estou na SIC. 16 anos que já passaram. 16 anos já, inclusive 9 anos com um talk show diário, 16 anos só na SIC, antes disso ainda estive na RTBN, NTV e outros projetos, mas enfim, o tempo voa. Apresentadora de televisão, depois, entretanto, também, como gosto muito de comunicar, também tornei cronista de jornais, depois também voei para o mundo digital, já na altura criei a minha própria empresa, apostar também naquilo que é o online, porque sempre acreditei já em 2007 que, de facto, teriam por aí os caminhos da tendência, portanto sou uma inovadora e uma criativa e lancei o meu primeiro blog, o Ana 27.2, em Miami, já há alguns anos também e agora, recentemente, o ano passado, apostei ainda mais no digital, criando a plataforma anahitaclara.pt, onde de facto, aí então, no digital, tenho não só esse meu universo total, tenho também, não só a minha opinião, mas também especialistas e cronistas especializados, acho que é sempre muito bom estarmos acompanhados de quem percebe mais do tema, não podemos perceber de tudo e graças a Deus também fui criando o networking e contactos e conhecendo pessoas que muito me inspiram a mim e que me fazem aprender e depois tenho a minha parte do canal de TV online, que para mim é, de facto, também o futuro, onde eu tenho os meus vídeos, onde vou também criar os meus próprios programas de televisão online e depois tenho também o e-commerce, uma loja online, onde de facto também podem ver e depois também comprar produtos. no meio disto tudo, sou uma ativista social dedicada de corpo e alma às causas sociais e àquilo que impacta verdadeiramente as pessoas e as organizações, sou movida por fazer a diferença ou tentar fazer, sou movida por tentar que este meu eixo de comunicação seja também uma influência boa para as pessoas mudarem as suas vidas e então, em 2014, criei o movimento que é mais um projeto, mas que já vai crescendo para se transformar numa organização que se chama Changeit. O site é changeit.world, podem acompanhar e as redes. E então estou muito contente com todo este trabalho bom que vai crescendo de passo a passo. Já vamos falar em detalhe algumas dessas coisas que contaste, mas isto foi sempre assim, Ana? E de que tipo de criança é que tu eras? Isto já fazia parte da tua essência? Isto da comunicação, televisão? Sempre, Tiago. Faz parte da minha forma de ser. Desculpa, vou tirar o som. Não faz parte. Faz parte. Eu acho que de facto nós somos movidos por alguma força interior. Essa força interior diz-nos claramente, e muito cedo, ao contrário de algumas pessoas que apenas se descobrem mais tarde, mas eu desde sempre soube que o meu futuro seria relacionado com comunicação. Ou de vocacia, ou em luta dos direitos humanos, ou escrever, ou uma coisa que eu gostava muito porque quem é que não ama viajar, poder, por exemplo, ser jornalista viajante, comunicar, ou seja, ou de uma forma também artística, porque também trabalho como atriz. Portanto, eu soube sempre que ia ser comunicadora. Mas quando tu tens uma criança com quatro anos, no fim de uma empresa vai fazer quatro, portanto eu estou a imaginar-me com quatro anos a imitar apresentadores de televisão na cozinha, na altura era a Filipe Vá com Deus e imitava a Paprika. A minha mãe fartava-se de rir, achava que eu tinha um jeitaço, achava, na ideia dela, que eu comunicava e de facto eu fazia mesmo como se fosse apresentadora. Portanto, havia ali alguma ligação e foi ela que me inscreveu depois mais tarde no primeiro casting para televisão. Agora, que eu sinto que nasci sempre a comunicar, sinto isso, sinto. Seja de que forma for. Vê-se, dá para ver, certeza absoluta, não é? Mas olha, e depois... Obrigada, eu falo de pouco, desculpa. Chegaste então, depois evoluíste, passaste todos os cursos, a tua licenciatura. Conta-nos como é que foram os primeiros anos da tua carreira. Eles corresponderam àquilo que tinhas esperado durante a tua formação? Quais é que foram essas maiores lições que tiraste dos primeiros anos na televisão? Sim. Olha, a minha, a minha, o meu caminho, não é? Eu acho que nós estamos sempre em permanente construção e em permanente formação. Eu neste momento, por exemplo, estou na Universidade Católica em Lisboa a tirar formação para executivos na área da sustentabilidade, do Responsible Business, porque é aquilo que eu sei que também é o futuro e é uma área que me apaixona, quer dizer, de uma forma atroz, não é? À toa também que lancei os meus ténis que são sustentáveis e que sou muito ligada a essa causa e, portanto, a formação é uma coisa contínua. Mas, lá atrás, eu sempre fui, perguntavas-me como é que conheci da minha infância, eu sempre fui muito de teatros, de energética, muito otimista, muito multifacetada, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu nunca fui, de facto, também, e agora a falar contigo caio também nessa realidade que é, eu nunca fui também uma criança propriamente comum no sentido de escola-casa, percebes? Eu sempre fui muito independente, eu sempre quis fazer muita coisa para além de estudar, sempre fui uma curiosa e uma amante pela descoberta do outro e do mundo e isso é uma coisa que ainda hoje me acompanha e, portanto, aos 14 sou convidada para começar a trabalhar no mundo da moda, aos 16 já estou a viajar pelo mundo porque, entretanto, começo a trabalhar a fazer outras coisas e outros trabalhos, também foi bom para deixar de ser um bocadinho Maria Rapaz, mas, ou seja, percebes? A carreira foi evoluindo, depois vou para a faculdade, tiro Sociologia na Universidade do Ninho, que era uma área que me amava, não é? Tu, a partir daí, poderias dizer, ah, mas porquê que não tiraste logo Comunicação Social? Porque eu queria ir mais além, queria aprofundar o que é que é isto de vivermos cá todos, não é? E perceber as pessoas. E depois, mais tarde, então, é que continuei a formação, continuei a formação, tirei então jornalismo, comunicação, pós-graduações e sempre com uma visão da televisão como um dos meus eixos de vida. Uma coisa que me apaixona, que eu amo muito, mas que é uma das coisas, um dos eixos de chegar às pessoas. E, portanto, têm sido assim momentos muito bons ao longo destes anos, mas, de facto, também temos que ser capazes de ser ágeis. Perguntavas-me se houve momentos mais difíceis, sim, claro que sim, há momentos em que o programa não está lá, há momentos em que tens que esquecer o mundo cá fora sempre, diariamente. Era isso que eu te ia perguntar mesmo, se te lembras de qual é que foi a maior aventura na televisão, que te fez mesmo sair da zona de conforto, alguma coisa que tenhas tido que te reinventar de alguma maneira? Há várias, há várias. Repara, eu para já, para ter um programa no ar de nove anos, um talk show, sempre com a mesma equipa, tu tens que, naturalmente, estar sempre em cima do acontecimento e eu sou muito, quer dizer, organizada e participativa, para não dizer, não é controladora, é mais ativa, participativa na equipa e nas ideias e nas sugestões e no que quero fazer, quer dizer, só não fazer opinião porque não dava. Mas era mesmo diário, não era? Completamente todos os dias? Diário, diário, programa diário, obviamente. Claro que depois passou a ser gravado, mas mesmo assim, e porque eu amo mais os direços, como qualquer profissional de televisão, penso que é aquela adrenalina, mas eu senti-a na mesma porque eu disciplinava-me. Eu acho que essa minha parte da disciplina e da organização mental facilitou muitos momentos. Bem, mas já tive momentos, já é lariantes, não é? Lembro-me de convidados que não diziam uma única sílaba, lembro-me de estar no estúdio e rebentar o backlight com o holofote e cai e eu continuo o programa como se nada fosse. Muito forte. Teve várias, já várias situações, tive o ataque de riso, o ataque de um ataque de… Teu próprio? Senhor, também tive um ataque de riso. Também, quer dizer, tudo acontece. Pois, tantos dias, há alguma coisa que tinha que acontecer, não é? É maravilhoso, estás sempre a reinventar e vais conhecendo o meu trabalho, tem essa outra parte, que é absolutamente fascinante, que é estar sempre a conhecer também pessoas. Exatamente. Todos os dias, não é? E depois é o aproveitares bem isso, a aprendizagem que levas para ti. Portanto, eu tenho tido o privilégio ao longo dos anos de ter formatos que me têm permitido também estar com pessoas boas, pessoas inspiradoras, pessoas que me têm ajudado a crescer. Completamente. Isso é de umas coisas que eu adoro, do formato do podcast também. Não é? É. E é muito bom, vais ficando mais ligado e vais sempre aprendendo alguma coisa. Completamente. Completamente. Olha, brutalíssima essa tua aventura. Mas, olha, pegaste um ponto que em 2014, como tu disseste, tiveste essa ideia do change it, não é? Sim. Como é que... Como é que... Na altura eu queria... Já na altura eu estava com um programa na SIC Mulher, queria estar mais perto das pessoas. Senti a necessidade de sair, de saltar fora da caixinha mágica para tocar as pessoas. Eu sou muito também do físico, do contacto, de estar próxima, não é? Quando eu digo que acredito numa televisão de proximidade, é porque eu acredito nesse tipo de comunicação, não é? Portanto, eu estou a comunicar para a Câmara desta forma assim real. Mas, ao mesmo tempo, não há nada como estar esperto. Então, eu sentia que as pessoas também poderiam eventualmente estar-se a distanciar ou a criar uma ideia minha um pouco mais afastada, não é? Quando estás muito tempo também em estúdio, sentes a necessidade de vires cá para fora. E lá está. Também eu quis pôr-me fora da zona de conforto. Arrisquei tudo. Criei um projeto meu e não me lembro. Estava em casa com dois amigos meus e lembrei-me do nome Change It. Por quê? Porque, na altura, falava-se muito, de facto, do feminismo e da questão das mulheres. Foi quando saiu o livro do Lenin e, de facto, esse foi um livro que me transformou completamente a vida e a visão das coisas. Mas a bandeira feminista foi algo erguido de uma forma muito forte, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E eu acredito que a mudança tem que ser transversal, tem que ser englobativa, tem que ser 360 graus, tem que ser em vários setores, tem que aglomerar também os homens, tem que os chamar para isso. Então eu criei um projeto, criei um projeto que fosse mudança no seu todo, para também dar mais liberdade a que se falasse um pouco de tudo, porque acredito que, tal como estamos agora a viver, Tiago, com o Covid, ela quando vem, ela vem para mudar todos os parâmetros e paradigmas da nossa vida. Não pode ser um só. O ser humano não é uma coisa só também. A aventura começou com muita luta em 2014, justamente sem ajuda nenhuma. Pois é, isso que eu ia perguntar também. Com os meus amigos já estarem-me a pôr os cartazes no Café House. Vai daqui já o meu beijinho para o Café House, que foi o primeiro espaço que recebeu. Lá está, visionários de pessoas com uma cultura incrível. O Café House, faço já publicidade no Chiado, é um sítio incrível. E são de umas pessoas, os donos são maravilhosos, são de Viena da Austra. Então, quando eu falei do projeto, eles amaram, acharam incrível, uma espécie de cartúlias, detox ali, uns pequenos almoços. Então, ofereceram-me os pequenos almoços. É, eu lembro. Aquilo tem que pegar almoços muito bons. Eu já estive lá uma vez. Maravilhosa. Eles ofereciam uns pequenos almoços. Eu senti-me muito bonitíssima. Eu tive que investir em alguma coisa para fazer os cartazes, para fazer o site, para começar a aventura. Mas enfim, investi, fui empreendedora e criei uma coisa minha e agora no futuro vai crescer para outras coisas. Não é só que tudo tem que ter o seu tempo. Tem que se ter calmo. Agora, olhando para trás, qual é que achas que foram os maiores erros que cometeste nessa altura e que estiveste a tentar criar esta organização, no fundo? Lembras-te de alguma coisa que, pensando hoje melhor, talvez tivesses feito diferente ou que se devia uma delição? Sim, claro que sim. Eu depois, e ainda estou em aprendizagem. Claro. Ainda não está no ponto em que eu quero falando desse projeto, não é? Porque, de facto, ele vai ainda se abrir como um polvo para também muitas áreas que eu quero. Porque, de facto, isto da mudança e das moderações de conversas e convidados especiais como eu tive e tenho, tem que ir mais longe, não é? Eu quero que o ChangeIT tenha uma academia, quero que o ChangeIT voe mais alto, quero que o ChangeIT, de facto, faça a diferença. Porque não faltam por aí talks, não é? Não faltam por aí conferências. A diferença que nós temos no ChangeIT é que, de facto, qualquer pessoa pode ser um changer. Por exemplo, não há palcos. Eu não quis palcos porque eu queria que todas as pessoas sentissem que cada um deles pode mudar, de facto, a sua vida. E esse propósito e esse purpose que agora se fala muito, não é? E que as empresas também querem, foi uma coisa que eu já comecei a falar em 2014 e que faz todo sentido. Mas, enfim, sim, há sempre ou sempre muitas coisas que tu olhas para trás e gostavas de fazer diferente, seja em que era for, na televisão, na digital, na tua vida, nos teus relacionamentos. Mas eu sou muito otimista e sou muito de encarar a vida com uma aprendizagem contínua. Às partes, não é? E, portanto, sem dúvida. E acho que não amadureces de outra maneira. Exatamente. Exatamente. Das experiências como lições, no fundo, que vais evoluindo, aos poucos. É o failure, como acontece nos Estados Unidos. Exato. Ouvi, quando eu trabalhava na Google, que tu deves falhar, failure way to success. Deves estar falhando até ter success. Faz todo sentido. E acho até que devia de ser a doutrina cá em Portugal. Coisa que não acontece, não é? Ou, quer dizer, agora, com a influência também do digital, a Google, a sua instalação cá, quer dizer, a forma como encaramos nos Estados Unidos. Começamos a perceber. Mas acho que isto vem mais de raiz. Não é o sentimento de alguém com experiência, não achas? Exatamente. Mas acho que isto vem mesmo de raiz da nossa cultura, da educação normal. Que as crianças não são ensinadas a falhar, são ensinadas a cumprir as regras. É bom lá. Então isso não nos ajuda muito, não é? Não vamos muito contra a natura. Mas evoluímos. Nós estamos aqui todos para... Evoluímos. E eu vou fazer o meu papel com a minha mãe, com o meu filho. Nice. Com o Caetano, não é? Exatamente. Total. Por acaso eu vou ter uma filha agora em Julho e estou virado para esse nome. Mas ainda está a decidir. A minha mãe ainda não decidiu. Ah, queres ter um menino. Menina, uma menina. Uma menina. Agora em Julho? Em Julho. Ai, meu Deus. Que delícia. Está tudo a correr bem? Dois meses e meio para lá. Está quase. Está quase uma fase um pouco diferente, não é? Um pouco estranho, não é? Mas acho que até lá isto vai virar. Vai vir tudo bem. Vai vir tudo bem. Vai vir tudo bem. É a maior dificuldade. Toda a gente não tem ninguém. Para-te para os primeiros meses. Está bem? Dorme agora um bocadinho mais. Exato. Tem que ser. Olha. Mas, contarei-te aqui depois. Depois do Change It, em 2015, lanças o teu... Foi em 2015, não é? Que lanças o teu blog. Exatamente. É claro. Sempre achaste importante seguir esta parte da tua marca pessoal fora da televisão. Portanto, já pensavas muito no digital. Sempre. E foi só nesta altura que tu então decidiste mesmo agarrar com todos os dentes. Sim. Sempre. Sempre. Sempre estive. Eu penso que fui até das primeiras pessoas também a ter o Facebook, o Instagram, etc. E sempre gostei. Porque gosto muito das tendências, não é? Digitais, as tendências do futuro. Considero-me também uma creator, sabes? Content creator. Então gosto muito, seja com a minha produtora, a minha empresa, a Drop Produções, que eu crio mesmo conteúdos e ideias de formatos de televisão e não só. Mas depois também passo isso para o que é comunicar no digital. E portanto, na altura, eu queria fazer... Tinham surgido outros projetos e eu queria que fosse diferenciador e então consegui uma Embaixada dos Estados Unidos que fosse lançamento nos Estados Unidos, em Miami. E portanto, deu realmente para ser um lançamento um bocadinho diferente, obviamente, com um cariz mais internacional, para me diferenciar. E aí começou a aventura do digital, que correu muito bem. Correu muito bem durante aqueles quatro anos também que eu tive o blog, mas que de facto me deu o kick off para depois perceber que estávamos num momento em que a marca Ana Rita Clara, que na altura era ainda a Ana Rita Clara apresentadora, mas que não tinha a sua marca. E o que é que é isto de ter marca? Eu considero a construção de uma marca de tu também teres um estudo e uma análise, teres um logotipo, criares uma imagem para aquilo que tu és, não é? E começares a ter as coisas nesse caminho e o reposicionamento. E portanto, foi tudo depois no mesmo tempo. No ano de 2019, acabei também por colocar todo o investimento e dedicação na criação de uma plataforma digital, AnaRitaClara.pt, onde o blog também transitou, para aproveitarmos todo o material de quatro anos e tantas coisas boas e tantas fotografias bonitas, lindas, tantos shootings, tantas coisas interessantes e artigos. Mas, de facto, queríamos que aparecesse a Ana Rita Clara como um todo e uma marca pessoal. Portanto, criámos o logo, que é uma coisa muito dura. Isto de criar um logo de uma pessoa, de uma marca pessoal demora algum tempo. Mas lá criámos, estou muito contente com o que criámos, muito feliz. E a partir daí, Tiago, tenho então também lançado todas as terças-feiras um vídeo, um programa online. Tive depois também a colaboração em 2019 com a linha de fatos de banho e roupas de desporto com a Dama de Copas, com a marca Ana Rita Clara. E, portanto, vem tudo em consequência de uma solidez da marca Ana Rita Clara e de um momento agora de um reposicionamento bastante diferente de agora para o futuro. Partilhas temas de saúde, bem-estar, lifestyle, portanto, está tudo muito à volta desses tópicos. Alternidade, gastronomia, cultura, empreendedorismo, mudanças na vida, psicologia, desenvolvimento pessoal, que é uma área que me interessa muito, a sustentabilidade. Vamos assim aos pontos que me tocam mais. Pegando nessa área do desenvolvimento pessoal, que aconselho é que terias a alguém que estiver a pensar em criar o seu próprio blog pessoal, mas estiver naquelas dúvidas, naquela corda-bamba, ah, não sei, não sei se consigo, não sei se vale a pena. O que é que terias a uma pessoa que estivesse nessa corda-bamba? Bem, para já, parabéns. Parabéns primeiro por querer criar algo que aconteceu. Primeiro passo. Há poucas, há muitas pessoas que falam muito e poucas pessoas que efetivamente constroem. I'm a doer, not a talker. Sabes? Uma vez disseram-me isso. Não sobre mim, numa conversa que estávamos a ter e aquilo ficou-me. E, portanto, há vários tipos de pessoas. E eu, pessoalmente, quero pertencer às pessoas que fazem acontecer, que não se ficam apenas pelas palavras. Portanto, primeiro, parabéns. Queres criar um blog? Queres criar um podcast? Queres criar um canal no YouTube? Acho ótimo. É o futuro. Acho que, neste momento, uma dica. Tens que, primeiro, perceber quem és. Tens que fazer uma análise de quem és. E criares a tua própria identidade. No mercado atual de uma competitividade extrema, e tu sabes tão bem quanto é o diabo, de facto, temos que criar uma identidade. Isso significa que vais ter que analisar os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, do que é que queres falar, até onde é que vais, os teus próprios limites. Tens depois também, sinto eu, ter total dedicação da tua parte, se queres, efetivamente, que se torne uma coisa profissional, se torne uma coisa só para os amigos, para partilhar as tuas coisas engraçadas, tudo bem na mesma. Expressa-te como quiseres. Se queres profissionalizar, se queres até que as marcas se interessem pelo teu projeto, acho que aí tens de ter uma dedicação diferente. Dica número 3. Atenção aos posts. Os posts têm que ser genuínos, barra, autênticos, mas barra, bem feitos, pensados, organizados, e com a devida frequência. E que acrescentem valor, não é? Tem que acrescentar valor. Tem que acrescentar valor. Porque eu estando no digital, e já vi algumas coisas, e confesso, Tiago, que eu gosto muito também da parte de gestão, e gosto muito também do lado do empresarial, e também ter a minha própria empresa, etc. Portanto, eu também consigo perceber o lado das marcas, de quem investe. E já vi, de facto, youtubers, influencers, etc., a fazerem coisas que põem em causa a reputação das marcas, não é? Que põem em causa o nome e o investimento das marcas. Que põem em causa o trabalho de outros influencers. Por isso é que, quando eu recebi agora o prémio de Best Influencer 2019 do Canal I, fiquei muito feliz. Fui assim mais um empurrãozinho para continuar nesse caminho. Nas minhas palavras, só para partilhar aquilo que estava a sentir, porque eu fiquei mesmo muito, muito feliz. Não estava mesmo nada à espera. Estava assim com pisos pesados, não é? Mas fiquei muito contente de acrescentar valor. Porque o que eu disse foi, o que é que é isto de ser um influencer? Ou uma influencer? Todos nós influenciamos os que nos rodeiam, não é? Não é pela minha exposição pública que eu influencio. Mas se influencio, e sim, a exposição pública pode levar a isso, então que seja uma boa influência. E portanto, seja eu e seja quem for, seja tu, Tiago, naquilo que tu fazes, alguém está sempre a ver-te, não é? Vai haver alguém que vai sempre ver o teu trabalho e, portanto, que passes uma coisa boa e que seja uma influência boa. E, como eu acredito muito nisso e nesses valores, são essas as minhas dicas. Há outras, nós estaríamos aqui hoje. Estas são as top 3 e acho que já vão ajudar muita gente. Muito bom. Olha, estamos mesmo a chegar ao final. Mas antes disso, umas perguntinhas um bocadinho mais descontraídas. Para te lembrar-te dos últimos 5 anos, se criaste ou desenvolveste algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida de alguma maneira, tanto pessoalmente como profissionalmente. bem, eu devo-te dizer que eu sou muito de ir criando sempre coisas novas para me automotivar também, mas mantenho hábitos que são essenciais para mim. Para mim o desporto é fundamental. Por isso. O desporto é fundamental. O que é que eu acrescentei para além disso, que eu já praticava há muitos anos? A meditação tornou-se, de facto, uma... E isto a nível de desenvolvimento pessoal também é muito importante. A meditação e, sobretudo, o centrar-me mais. Quem fala em meditação fala da forma que tu quiseres e te sentires bem. Eu acho que é sempre uma coisa muito pessoal e que demora muito tempo a pessoa a encontrar-se. Eu tenho vindo a fazer esse trabalho, mas é numa questão de... É o meu momento, é o meu tempo. Eu acredito que as respostas estão sempre dentro de nós e acho que, efetivamente, na meditação, sejam 5, 10, 15, 20 minutos, no meu caso, antes de adormecer, por exemplo, é um hábito que me faz muito bem. Acho que devemos também procurar sempre coisas que nos possam inspirar. Isso, ler... Um hábito agora novo, que eu comecei agora na quarentena. Antes não era muito adepta, apesar de gostar muito de esporto. Comecei a correr agora sempre, ao final do dia. E consigo agora perceber, Tiago. Portanto, é de facto... Na rua ou naquela... Na rua. Não, não. Isto eu não gostava. Pois, é um bocadinho... Isto eu não gostava e eu treino todos os dias. Mas agora percebo. Correr na rua. A cabeça é diferente. O ar puro. Eu sou muito da natureza. E então, percebes? São esse tipo de coisas. Ou então ter disciplina e foco, limpar-se também de toxicidades na tua vida, deixei de comer carne, por exemplo. Acho que isso alterou também o meu nível de energia. Não sou fundamentalista. Eu como peixe. Mas, de facto, senti também mudanças. Enfim. Eu acho que vais encontrando. Vais te encontrando, não é? No meio do processo. Entendendo, entendendo até encontrares aquilo que realmente te faz a diferença na vida. Entendido. E também de estratégia de vida. Porque eu sou também, mais uma vez, fascinada também por esse tipo de temas. A Arte da Guerra. Eu penso que é do Sun Tzu. Ah, ok. Sun Tzu. A Arte da Guerra. É um livro que, para mim, eu considero muito interessante porque é a estratégia mental que tu deves também ter e colocar na tua vida, naquilo que tu fazes, sabes? Nas opções que fazes. Porque tudo na vida é uma escolha. Muito bom. Eu já aproveito para recomendar um livro com um nome muito semelhante a esse, mas é A Guerra da Arte. Há de tomar em nota do Steven Pressfield, que ele fala sobre a resistência, que é aquela... Sim. Que é o que nós temos de não criarmos, não... É muito importante, hein? A resiliência. Ele fala como dominar aí a resistência. É um livro brutalíssimo. Lá está. Vês? A gestão das emoções é muito importante, hein? Muito bom. Pronto, Ana. Chegamos ao final. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Já sabemos... Então é assim. É a parte promocional. Promocional. Não é? Portanto, é assim. Pessoal, vejam... Procurem, por favor... Já não estás na TV por agora, não é? Portanto, a TV ainda não. A TV ainda não, portanto, está na quarentena e também o programa fez uma... Vai ter uma reestruturação e, portanto, estamos ainda em reuniões. Ok. E, de facto, em relação agora à quarentena e, como sabem, em televisão, não podemos também agora estar com programas com estúdio. Vamos ver como é que as coisas também se vão fazer. Mas, já tenho muitas saudades e estará para breve. De qualquer forma, e vou acompanhando sempre as minhas redes que eu vou contando tudo. Ana Rita Graham, no Instagram. Tens um nome parecido com o meu. Sou Instiagoram. Não podes ver nada, Tiago. É sempre atrás. Ana Rita Graham, no Instagram, que é algo também que eu estou sempre muito em cima. Tenho, então, o meu portal e a minha plataforma anaritaclara.pt. Não me canso de falar sobre isso porque quero mais pessoas a verem. Quero mais pessoas a lerem as minhas crónicas e as crónicas dos especialistas. A verem os produtos. A participarem. A verem o canal online. É um canal que está a crescer cada vez mais também importante a nível das marcas agora no que é o digital. Fazerem a aposta também nesse sentido. E, efetivamente, o Changeit.world, o site. E, sobretudo, todas as novidades que vêm por aí fora. Que serão mais do que muitas depois desta fase que estamos a viver e que eu sei que vamos conseguir também nos reconstruirmos depois de tudo isto. Vamos conseguir. Tens muita coisa para partilhar. De facto, vale a pena acompanhar o teu trabalho. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço-te imenso. Foi mesmo um prazer. Muito obrigada, meu querido. Foi um prazer. Parabéns a ti também. Muito obrigado. E, assim, também inspirares as pessoas. Assim faremos. You are a changer. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Pronto. Chegamos então ao final do episódio número 56. Espero que tenha gostado. Se gostou, devemos deixar o seu like. Se inscrever o canal, veem mais entrevistas em breve. Muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima. Tchau, tchau.